Oi, como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo, hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos. Muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês, que o canal vem sempre crescendo. Eu queria desejar um feliz do dia dos pais, o dia dos pais foi domingo passado, então meus parabéns a todos os pais que acompanham a gente aí no canal. Hoje eu vou falar sobre essa questão de estilização da Rosa do Deserto, na verdade eu vou atualizar vocês daquela planta que eu fiz, uma trança nela, vou fazer uma atualização, vou refazer aquela trança dela, vou ter que fazer algumas correções e vou falar rapidinho para vocês sobre essa questão de estética da Rosa do Deserto. Para quem não sabe, a Rosa do Deserto foi descoberta há mais ou menos 200 anos, já tem um bom tempo. E a Rosa do Deserto foi sempre apreciada, inicialmente apreciada, por conta do caldex e das raízes, toda aquela estética de raízes contorcidas e caldex grosso que ela tem. Essa questão das flores é bem mais recente, até 20 anos atrás nós não tínhamos Rosa do Deserto com cores diferentes. Se você levar em consideração que tem 200 anos que a planta foi descoberta, ela já é cultivada há mais de 100 anos, cultivada por pessoas há mais de 100 anos. E só há 20 anos que você tem plantas com flores diferentes, então é um espaço de tempo bem grande. Então a Rosa do Deserto sempre fez muito sucesso, na verdade, pelo caldex e não pelas flores. Mas a partir do momento que ela foi ganhando o mundo, foi indo principalmente para países mais frios, a questão da flor se tornou mais popular por conta disso. Porque normalmente no frio, a grande maioria, alguns países da Europa e nos Estados Unidos, eles como tem estações bem definidas, a Rosa do Deserto floresce em uma época muito específica. Então você ter plantas com flores muito bonitas, você ter no seu verão ali uma planta com uma flor bem diferente, isso acabou tornando a Rosa do Deserto bem popular por lá. Em alguns lugares, na América, principalmente na América do Norte, a Rosa do Deserto é mais cultivada por galho do que por semente, porque faz propagação por galho. A pessoa tem uma planta e os viveiros vendem a muda de galho, porque como a flor é mais importante, é mais interessante para eles, eles normalmente usam isso. E como não há caldex, a chance da planta apodrecer um pouco menor, você não tem aquela quantidade toda de açúcar que tem no caldex, que na umidade acaba apodrecendo. Então tem essa pequena vantagem. Para nós que moramos em um país tropical, isso não faz tanta diferença. Então nós podemos cultivar uma planta de semente, o crescimento da nossa semente é muito mais fácil, enquanto para eles é muito mais fácil fazer a propagação através de galhos. Mas para não enrolar, para não ficar muito longo, eu vou falar bem rapidinho sobre essa questão da estética, antes de trazer a planta que a gente vai fazer a trança. Normalmente as pessoas que tem Rosa do Deserto são pessoas, principalmente aqui no Brasil, são pessoas que gostam de flores. Você pega uma planta como essa, essa é uma muda de semente, tem uma flor aqui que as pessoas com certeza vão sair gritando nos comentários, linda, linda, linda. Ela é branca, com uns matizados de rosa e um leve amarelado na base. E as pessoas, a maioria das pessoas fazem o que? Deixar a planta crescer naturalmente, faz aquela troca de vaso e faz uma poda para que tenha emissão de galhos. Porque é aquela máxima da Rosa do Deserto. Quanto mais galhos, mais flores. Não é 100% verdade quando você fala de espécies específicas, ou de variedades específicas. Mas de um modo geral, na Rosa do Deserto realmente é isso. Quanto mais galhos você tem, mais flores você tem. Então, normalmente a pessoa deixa crescer assim. Como vocês sabem, eu sou um apaixonado pela estética da Rosa do Deserto. Eu gosto de moldar a cauldex, fazer todo aquele trabalho de raiz. E eu já falei isso várias vezes. Então a gente vai partir agora um pouquinho para essa história. Como eu falei para vocês, inicialmente a Rosa do Deserto, a intenção dela era realmente a estética dela. Principalmente na Tailândia, onde foi criada a Thais Alcotrano. Eles começaram a estilizar a Rosa do Deserto, muito semelhante a um bonsai. Nesse caso a gente tem uma miniatura. É a planta do Extreme Decorver. Vocês já conhecem. Quem não conhece, eu vou deixar o cardzinho aqui. E é uma planta que tem uma estética completamente diferente. E há dois anos atrás eu comecei a fazer a mudança dela. Já se completaram dois anos, ela já está com 99% pronta. E a gente faz uma seleção de galhos, uma trocazinha de uma raiz e tal. Esse estilo, a intenção dele é ser semelhante a um bonsai. A planta parecia ser mais velha, parecia ser uma planta que tem alguma história para contar. Mas a intenção é que ela não pareça que passou por intervenção. Mesmo você tendo selecionado raízes, nenhuma raiz aqui está aqui por acaso. Nenhum galho aqui foi podado ao acaso. A intenção dele, de cada um deles estar aqui. Eles estão aqui porque eu quis que eles estivessem aqui. Eles têm uma intenção, um motivo para estar aqui. Então, a intenção é que pareça natural, mesmo não sendo. É esconder que você interviu. Existem também um pessoal que faz um estilo que você percebe. Principalmente aquelas plantas em formato de aranha. Você pode encontrar na internet plantas com raízes enormes. A planta é pequena, em cima, mas com aquelas raízes bem longas, enormes. Até com palito segurando. Aquela intenção ali, você perceber. A intenção ali é mostrar o trabalho que dá para você conseguir chegar naquele ponto. Você reconhecer o trabalho que a pessoa teve para conseguir chegar ali. Aqui a intenção é realmente a planta parecer uma planta rústica. Uma planta, nesse caso aqui, por exemplo, parecer um balbá. Ela ter essa semelhança, mas que pareça que foi natural. Que a planta não foi assim para vocês. A planta já secou. Está secando aqui há mais de uma semana. Mais ou menos uns 10 dias. Eu deixei até as folhas morrerem aqui para vocês verem que a planta está secando há muito tempo. Chega a estar saindo fácil. Ela estava completamente cheia de flores. De folhas. E agora só tem na pontinha porque ela secou. E eu fiz o transplante, né? Troquei o substrato dela. E desde que eu troquei o substrato eu não reguei. Então já tem mais de uma semana isso. Por quê? Para poder o galho ficar flexível. Para dar essa flexibilidade aqui para os galhos. E como vocês podem ver, ela já tem a trança aqui. Mas quando eu fiz a primeira vez, a trança dela, esse galho era mais curto. Ele não chegava até aqui em cima. Então na verdade eu só fiz uma parte. Pudei em cima e deixei o resto. Então eu vou desmanchar essa trança. Fazer a trança direito porque não deu para fazer direito por causa do galho mais curto. Fazer a trança correta e vou aparar os galhos que cresceram errado. Que estão curto. Para poder a planta ficar com a estética melhor. Isso aqui, vou explicar para vocês enquanto eu faço. Essa história de você contorcer e fazer uma coisa mais radical na planta. Começou principalmente na Índia. Você vai encontrar vários vídeos aí de pessoas na Índia. Onde eles fazem esse tipo de torção no galho. Eles têm essa cultura. Que é bem interessante, eu acho bonito. Mas eu não sou particularmente de fazer, como eu já falei no vídeo, no primeiro vídeo dessa planta. Agora que os galhos estão maiores, estão bem flexíveis. Tem gente que é possível até dar um nó. Se você quiser, a planta está completamente mole. Você conseguiria até fazer um nó completo. Mas só é possível fazer isso quando a planta está bem desidratada mesmo. Porque como é uma suculenta, ela fica com uma haste bem flexível. Agora eu vou fazer a trança correta. Então os três galhos eu vou conseguir fazer a trança correta. Como a planta está bem flexível, como eu mostrei para vocês. A gente consegue fazer uma trança perfeita. Então eu vou começar. Passo o galho aqui por dentro. Venho um com o outro para cá. Esse galho vem para fora. Esse vem para cá. Então eu fiz a trança até aqui em cima. Fiz tudo o trançado. Feito isso, eu vou prender aqui em cima com uma braçadeira. Ou mata-gato, como preferirem chamar. Eu venho aqui e prendo. Como vocês estão vendo, eu nem precisaria prender. Inicialmente eu não precisaria prender porque a trança ela vai segurar. Mas eu prendo porque eu vou fazer mais algumas intervenções aqui. Coloquei o mata-gato aqui. Agora eu vou selecionar alguns galhos e vou continuar a fazer tranças aqui em cima. Aqui em cima. Terminei essa parte aqui. Prendi com outra abraçadeira aqui em cima. Eu vou tirar a abraçadeira de baixo. A planta está bem firme embaixo, então não precisa dessa abraçadeira. Aqui foi só para poder eu ter um apoio e conseguir continuar. E esse aqui foi o resultado. A intenção realmente foi deixar essa florzinha aqui e essa flor em cima. Porque eu vou deixar três patamares no caso. Vou deixar um patamar aqui. Que logo, logo esse botão vai florir. E esse daqui de cima e outro aqui em cima. Para deixar esse aspecto na planta. Então, o que é que vocês acharam? Vocês devem estar se perguntando. Dá para fazer isso com qualquer rosa do deserto? Dá para fazer com qualquer uma que tenha as hastes longas e finas, tá? Se a planta for muito grossa, ela já está com um pouquinho de lenho. Não dá para fazer. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!